E aí pessoal, eu sou o Saor Lucena e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como orar, como você usa seu celular. E se você quer ver mais vídeos como esse, sobre oração, sobre leitura da palavra, enfim, outros temas, deixe seu like aí pra gente ter esse feedback, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder a notificação de nenhum vídeo novo aqui do canal, comente os outros temas que você gostaria de ver aqui, também se você quer nos seguir mais de perto, nos siga lá nas redes sociais, cujos links estão aqui na descrição, nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas e então vamos direto ao conteúdo do vídeo. Bom, pra começo de conversa, você passa muito mais tempo usando seu celular do que orando, não é verdade? Não tem como negar isso. Ah, como seria bom se a gente orasse mais do que usasse o celular. Quando você terminasse o dia e olhasse ali pra o tempo que você passou no seu celular e visse lá algo do tipo meia hora e fosse refletir e pensasse, quanto tempo eu passei em oração? Duas, três horas. Já imaginou algo assim? Pois é, a questão é que nós dedicamos muito mais tempo a uma coisa que deveria ser extremamente supérflua, como o nosso celular, ao invés de nos dedicarmos ao nosso relacionamento com Deus. Agora, como inverter essa situação ou pelo menos como passar mais tempo orando? Esse é o ponto chave, na verdade. Como passar mais tempo orando? E eu quero passar pra você a dica de fazer isso, conseguir orar mais, porque você está orando, como você usa seu celular. E como é que isso funciona? Simples, pense como você usa seu celular. Logo, quando você acorda, uma das primeiras coisas que você faz é pegar seu celular, olhar as notificações, procurar saber o que você tem pra fazer no dia, responder as pessoas, enfim, a primeira coisa ali, uma das primeiras coisas do dia, é olhar para a tela do seu celular. Mas e se as coisas fossem diferentes? E se você orasse como você usa seu celular de manhã? Ou seja, que uma das primeiras coisas que você fizesse quando acordasse fosse parar, ir para um local tranquilo, ficar a sós com Deus, e então orar. Orar pensando em tudo que você vai fazer no dia, mais ou menos como você olha pra agenda do seu celular. E então se planejar e orar ao Senhor pedindo que Ele lhe capacite a fazer todas aquelas coisas, em um espírito de dependência, sabendo que você precisa de Deus, que você precisa que Ele o capacite, que você precisa que Ele o proteja, que Ele lhe guarde. Assim devemos orar. Devemos começar o dia buscando ao Senhor. Devemos começar o dia pedindo a Deus que nos capacite nesse dia. Porque afinal de contas, se nós estamos vendo, vivendo mais um dia, é porque Deus nos deu. E como nós devemos usar esse dia? Para a glória dEle. Então, que essa primeira coisa, ou uma das primeiras coisas do dia, não seja pegar seu celular. Contenha seu reflexo de ir pra Ele e antes de ir pra Ele, vá até Deus e passe ali alguns minutos orando a Ele por tudo que você vai fazer, pensando em tudo em um espírito de dependência. Mas você não pega seu celular de manhã e depois o larga e vai embora. Não. A partir do momento que você acorda, seu celular gruda em você como se fosse uma extensão, uma outra parte do seu corpo e nunca mais sai. Ele fica ali do bolso para a mão, para o ouvido e assim é o dia todo. Você passa o dia com o seu celular. E para onde você vai, você usa o seu celular. Ao chegar em algum local, você para pra ver se tem alguma mensagem, pra responder alguma coisa, pra tirar uma foto mostrando onde você chegou. Não sei qual é o nível de vício que você tem nas redes sociais. Mas enfim, você para ali pra usar seu celular. E se ao invés de, em cada momento durante o dia, durante todas as atividades, você recorresse ao seu celular para compartilhar o que você está fazendo com outras pessoas, para compartilhar agradecendo por aquilo, para admirar uma paisagem e mostrar às pessoas, se ao invés de, a todo momento, você recorrer ao celular, você recorresse a Deus. Se em todo momento, em cada atividade, durante todo o dia, quando você se deparasse com algo lindo, algo maravilhoso, ou algo que você quer compartilhar, você compartilhasse primeiro com Deus, com o seu pai, com aquele que quer lhe ouvir, que se agrada de ouvir aos seus filhos. É assim que nós devemos fazer para orar mais. Orar durante todo o dia também. De manhã, é claro, no momento a sós, mas durante todo o dia, em cada atividade. Antes, durante e depois de cada atividade. Buscando ao Senhor e fazendo dele aquilo que ele deve ser. Nosso pai e amigo nesse sentido. Amigo no sentido de que nós queremos compartilhar todas as coisas com ele, queremos estar o tempo todo com ele, jamais nos esquecendo dele. Ao invés de fazer o que normalmente fazemos, que é, no máximo, orarmos uns minutinhos antes de sair de casa, pedindo proteção, e depois, não lembrar mais nada de Deus, agir como se Deus não existisse, e, no máximo, procurá-lo antes de dormir. Não é assim que nós devemos fazer, não é assim que você faz nem com o seu celular. Então, que o seu primeiro reflexo durante todo o dia, sempre que você pensar em pegar seu celular para fazer alguma coisa, pense em orar. Orar por aquilo que você está fazendo. Orar agradecendo por tudo que aconteceu até agora. Orar falando sobre o que você vai fazer a seguir. Orar compartilhando as coisas com o Senhor. E ir em espírito de dependência, pedindo a ele por cada uma dessas coisas, para que ele lhe capacite a fazê-la. E, por fim, você não dorme sem, antes, checar todas as suas mensagens, e-mails, redes sociais, responder a quem tem que responder, e fazer uma espécie de recapitulação do seu dia, compartilhando coisas, dizendo como foi. Já imaginou se você fizesse isso em oração? Se, ao terminar o dia, antes de ir para o celular, ao invés de ir para o celular, para fazer todo esse feedback, você fosse orar ao Senhor e recapitulasse todo o seu dia ao lado dele, ali, conversando, lembrando e dizendo a ele, Senhor, muito obrigado por ter acordado, ter conseguido ter ótimas refeições, ter ido para o trabalho, pelo trabalho ter sido bom por causa disso, disso e disso, por causa que o Senhor me capacitou a me exercitar, eu tive um bom momento com minha família. lembrar de tudo e ir agradecendo por cada uma das coisas, e também pedindo perdão por cada um dos seus pecados cometidos durante o dia. Todos aqueles que você tem ciência de que cometeu, e então falando especificamente deles, do tipo, Senhor, me perdoa por ter me irado com aquele meu colega naquela situação, me perdoa por ter invejado aquela pessoa diante daquele cenário, e, assim, pedir perdão por tudo. E, por fim, ainda no espírito de dependência, pedir uma boa noite de sono e pedir pelo dia de amanhã, ao invés de simplesmente compartilhar, amanhã farei isso. Não, compartilhe as coisas com Deus e peça a Ele, sabendo que é Ele que governa todas as coisas, que o gui. Ou seja, usando um princípio básico, orar como você usa seu celular, você tem aqui uma maneira de orar de maneira completa, no início do dia, durante todo o dia, em cada atividade, e ao final do dia. Em cada momento, com uma espécie de tarefa específica na oração, mas, a todo momento, orando. Aí sim, esse tipo de compartilhamento com Deus é algo frutífero. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco sobre isso, e que vocês, pela graça de Deus, consigam orar mais, tendo essa ideia de conter sempre o seu reflexo de ir para o seu celular e ir primeiro para Deus, de manhã, durante o dia e ao final do dia. Então, valeu!